Se eu tiver que levantar do trono, para interceder ao teu favor E se for preciso eu me levanto, e declaro todo o meu amor Se eu tiver que começar de novo, pra você não me abandonar Eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar Se eu tiver que enviar um anjo, pra não ver você chorar assim Corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim Ah, se você soubesse, do que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O universo estremece, quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos Foi ungido para governar Sua história Lá na glória Para os anjos Vou contar Se orar eu tiro a mão do homem Faço a minha obra prosperar E revelo a minha vontade Para ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida Não precisa você me dizer E por causa da tua alegria Hoje eu me levanto pra vencer Ah, se você soubesse Do que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O universo estremece Quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos Foi ungido para governar Sua história Lá na glória Lá na glória Lá na glória Para os anjos Vou contar Lá na glória Para os anjos